Sextou, mas hoje, a sexta-feira, é aquela cercada por mitos e superstições que envolvem muitas histórias lá da antiguidade. Até hoje, tem quem não goste da data, mas também tem aqueles que entram na brincadeira. Caveiras, bruxas, abóboras, esqueletos, sangue falso. Ainda falta mais de um mês para o Halloween ou o Dia das Bruxas, mas o comércio já está recheado de acessórios. Itens que combinam também com outra data, a sexta-feira 13. A dona desta loja conta que muita gente tem buscado os artigos assustadores. Enfeite de porta, bonecos que se mexem, coisas assustadoras mesmo, né? Mas a gente tem, entre eles, a gente tem maquiagem para as pessoas também, a gente tem fantasias para as pessoas se vestirem. Então, hoje em dia, na verdade, a procura está meio que para tudo, né? Essa é a primeira sexta-feira 13 de 2024. Cada ano tem, no mínimo, uma e, no máximo, três datas assim. Neste ano, teremos outra em dezembro. E para entender melhor de onde veio essa superstição, a gente veio conversar com uma bruxa. A Thales Sampaio é bruxa wicana e vai explicar para a gente. A sexta-feira 13, para vocês, ela não é ruim, na verdade, né? Não, não. Inclusive, ela é muito boa para nós, para, inclusive, realizarmos rituais. Porque nós temos essa ligação com o número 13, né? O número 1 tem a ligação com o universo, com a divindade, que em muitas culturas são únicas. Em algumas tradições, na wicca, inclusive, cultuam apenas um deus. Nós temos o uno, né? E o 3 tem esse poder, que vem, inclusive, da mitologia celta, né? Que é mente, coração e espírito. Thales explicou que tanto a sexta-feira quanto o número 13 são ligados a muitas histórias e mitos antigos. E, ao longo dos anos, acabaram sendo associados a dificuldades. Existem vários mitos envolvendo, né? A gente tem o mito cristão, que tem a ver com Jesus Cristo, porque a sua última ceia foi realizada numa quinta-feira, né? E tem 12 apóstolos, mais um décimo terceiro, que seria Judas, que é o traidor, né? E Deus foi crucificado numa sexta-feira. Na mitologia greco-romana, os gregos, os romanos, eles honram muito o número 12, que é considerado um número perfeito, porque são 12 signos do zodíaco, 12 deuses no Olimpo. Então, ele é considerado um número perfeito. Então, o que vem depois, que é o décimo terceiro, né? Que é o número 13, já é um número imperfeito, é um número ruim, né? E nos gregos, né? Lá no Império Romano, né? Para os gregos também, os condenados à morte, eles eram mortos numa sexta-feira. Os gatos também estão ligados às bruxas, que costumavam tê-los por perto, para caçar pequenos animais atraídos pelas ervas. O preto, considerada uma cor de proteção, era também a preferida nos felinos. Por isso, apesar das brincadeiras, os bichinhos merecem atenção nessa data. A gente vê muito gato machucado, tá? Nessa época, que é espancado, né? Até, inclusive, óbitos, né? A gente tem uma ONG aqui em Curitiba, inclusive, que cuida só de gatos pretos. Então, realmente, a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção, fazer uma campanha para proteger os gatos pretos nessa época, porque realmente eles sofrem com essa superstição tão retrógrada, né? Que existe ainda.